Joga as armas pra lá Joga as armas pra lá Faz um samba Joga as armas pra lá Joga as armas pra lá Joga as armas Traz a orquestra Joga as armas pra lá Joga as armas Traz o samba Vem! Vem! Odo, axé odo Axé, axé, axé Odo, axé odo Axé, axé Isso é pra te levar brilê Pra te lembrar do bagaúê Pra te lembrar de lá Isso é pra te levar no meu terreiro Pra te levar no candomblé Pra te levar no altar Pra te levar na fé Porque Deus é brasileiro Muito obrigada Obrigada, meu Deus Ilumina a minha no milagre Toda a estrada que vem a cotar É uma lei E quem tem samba Que entende Pra quem tem alguma missão de paz Pra quem tem ideais E os orixás Pra quem tem alguma missão de paz E a gente pede pra 2019 Sua alegria Venha Joga as armas pra lá Joga Joga as armas pra lá Joga as armas pra lá Traz a festa Joga as armas pra lá Andar com fé eu vou Que a fé não costuma falhar Diz aí, vai! Ai, 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 ai Andar com fé eu vou Que a fé não costuma falhar Andar com fé eu vou Que afeta na mulher Afeta na cobra cora No pedaço de lipão Afeta na maré Na lâmina de um punhal Senhoras e senhores Dança, 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 dança Andar com fé eu vou Que a fé não costuma falhar Andar com fé eu vou Ai, 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 ai Afeta a vivição Afeta a vivição Afeta a venta pra morrer Dança, 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 dança Dança, dança, dança Dança, 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 dança Certo ou errado até A fé vai aonde quer que eu vá A fé é onde há o mundo Mesmo quem não tem fé A fé costuma acompanhar Senhoras e senhores, quem tem fé Cante, cante e bate na palma da boca E bate na palma da mão O lado da fé eu vou Que a fé não costuma falhar Ai, ai, ai Que a fé não costuma falhar Andar com o pé Vem, 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 vem Andar com o pé eu vou Andar com o pé eu vou Ai, ai, ai E cadê a Milena que eu não tô vendo, gente? Senhoras e senhores Todo mundo que vem de fora Que não é bar... Tem muita gente aqui que não é baiana, gente? Tem muita gente? Zé Maria foi um desses que veio pra Bahia Pra descobrir sabe o quê? O que é que a baiana tem? 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 E toda menina baiana tem sangue E toda menina baiana tem cantos Toda menina baiana tem um zê Toda menina baiana tem defeitos do bem Que Deus dá Que Deus deu... Que Deus deu... Que Deus dá... Que Deus e que Deus te dá A primazia Pro bem, pro mal Primeiro chão na Bahia Primeira missa Primeiro índio abatido também Que Deus deu... Que Deus e que Deus te dá Toda magia Pro bem, pro mal Primeira mão na Bahia Primeiro carnaval Primeiro pelo molho também E o... Zé Maria feste Pra cima, pra cima, pra cima Deixa comigo Toda menina baiana tem sangue Milena E toda menina baiana tem cantos Milena Milena Cadê a minha água, gata? Tem cantos Toda menina baiana Que Deus dá Que Deus deu... Que Deus dá... Ai, 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 ai Que Deus entendeu te dar Toda magia Pro bem, pro mal Primeiro chão na Bahia Primeira missa Primeiro índio abatido também Que Deus deu... Que Deus e que Deus te dar Toda magia Pro bem, pro mal Na Bahia Primeiro carnaval Primeiro velório também Prepara, prepara E sai desse chão Veja... E toda menina baiana tem encantos Toda menina baiana tem encantos pra mim que Deus dá Toda menina baiana tem encantos que Deus dá Vocês estão preparados pra dançar até o dia clarear? Então vem aqui no swing assim, ó Afemaria Porque aqui na Bahia, sim, meu bem É cheio de swing Diz aí, ó E eu moro aonde? Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Tem fevereiro E tem carnaval Eu tenho fusca e o violão Eu sou flamengo Eu tenho uma negra chamada Tereza Diz aí, diz aí, ó E eu moro Num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Tem fevereiro E tem carnaval E tem carnaval Eu tenho fusca e o violão Eu sou flamengo Eu tenho uma negra chamada Tereza Amém Some baby, some baby Posso não ser um grande líder Pois é Mas lá em casa os meus amigos Os meus camaradinhas me respeitam E essa é a razão da simpatia Alegria é pra dançar É pra dançar E eu moro, eu moro, eu moro, eu moro Num país tropical Abençoado por Deus E bonito por nada Mas que beleza Tem fevereiro E tem carnaval Eu tenho fusca e o violão Eu sou flamengo Eu tenho uma negra chamada Eu sou flamengo Eu tenho uma negra Tenho uma negra chamada Um, dois Um, dois Pouquinha Chicada, chicada, chicada A negra Sabe todas as mulheres negras Nesse país Mulheres que revelaram Mulheres que se tornaram inesquecíveis Chicada Silva Chicada, chicada, chicada E essa é uma linda história De amor Para ser E me contar E agora eu vou cantar Diz aí Diz aí, diz aí Diz aí Do amor Do príncipe Chargeran E da princesa Nilmar Falou Do príncipe Chargeran É quebradeira, quebradeira, quebradeira Vem ela Bahia só E aí 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 Dê, 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 dêala, dê, 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 dê Dê, 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 dê Mas essa é uma linda história De amor, de amor, de amor Que me contaram E agora eu vou montar Diz aí, diz aí, diz aí O amor do príncipe Chargeran E da princesa e o marral O amor do príncipe Chargeran Quero! Quero! O amor do príncipe Chargeran